A mamada corna é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou pro boquete Não para que eu já vou gozar, Chupa que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engora essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engora essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engora essa porra, vai Ela tá cheio de fogo, ela tá cheio de tesão Na base não tem cama e também não tem coxinha Nós vamos fudendo, nós vamos fudendo, nós vamos fudendo, nós vamos fudendo Vai tomar sua pirocadão, tomar sua pirocadão, tomar sua pirocadão, por dentro do bucetal Toma sua pirocadão, toma sua pirocadão, por dentro do bucetal Gente vai ser oficina do andar, entra pra lá, seu amigo A mamada corna é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Não para que eu já vou gozar, esse banco tá bom demais Não para que eu já vou gozar, esse banco tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Ela tá cheio de fogo, ela tá cheio de prisão Na base não tem cama e também não tem coxão Nós vamos fudendo Vai tomar sua pirocadão Por dentro do bucetal Vente vazia, oficina do mandalho Outra palhaça, amigo Tchau Tchau